Tem coisas que a gente só sente, que a gente não explica Como Amidade, transporte público de madrugada Sempre tá cheia, e a gente nunca sabe a história das pessoas perduitais A gente só vê um monte de gente, indo trabalhar, voltando ao trabalho Triste, feliz Voltando de uma festa Indo visitar um parente que você não vê há anos Ou indo viajar pra uma outra cidade Só pra cumprir um dogma social de tão diploma Tem vezes que a gente só quer ficar observando e sentindo sem explicar pra ninguém E essas histórias quem é que conta? A gente pode contar, a gente pode explicar, mas a gente nunca vai transmitir a sensação que a gente quer Tem coisas que a gente só sente Um ouro voo seguindo um ônibus no meio da estrada Tem coisas que a gente só sente Tchau 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 Tchau